Lembrar que acudia antes que o cara vem perto de mim Opa e aí é o Tacos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky E é o seguinte mano, hoje eu trago pra vocês uns códigos novos aqui no Holocon Vamos lá, antes de mais nada mano, não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo Que é muito importante mesmo, vai me ajudar demais se inscrever no canal Se você estiver assistindo pelo celular, não esqueça de estar clicando em enviar o feedback Que isso vai me ajudar demais mesmo E também curtir a minha página no Facebook lá que é sky.goo Essa é a minha página, sky.goo Vai lá na minha página no Facebook, curte lá que vai ter live hoje lá na página do Facebook, beleza? Então vai lá, se é os caras lá, ok? E é o seguinte mano, hoje aqui vai ter código como falei pra vocês Ó tem gente aqui mano, ele tá ali muito, é muito de madrugada essa hora que eu tô gravando aqui É sério mesmo E é o seguinte mano, é muito de madrugada mesmo E eu vi esses códigos que vocês falaram nos comentários que tinha código novo pra eu procurar Pra trazer pra galera que não sabe ver E eu vim aqui então trazer esses códigos novos aí pra gente curtir aqui mesmo Enfim, vamos lá, antes de mais nada, deixa eu ir lá no velhinho Oshimura Pegar umas missão, aproveitar que agora tá mais tranquilo Aí é noite, mais de boa pra fazer uma missãozinha eu acho Uma ou outra, não sei, tem bastante gente aqui E eu ainda tô em busca hoje, eu preciso estar pegando meu level mil Eu acho bem difícil estar pegando hoje porque Tá bem difícil já tá conseguindo o pá, tá ligado? Tá bem difícil mesmo Tá bastante complicado Ó os caras já farmandinho de madrugada, melhor horário que tem Esse é horário só pros malandros ficar um E deixa eu ver aqui, beleza, eu tenho que completar aqui Ok, 16, vamos lá, vamos deixar aqui no cantinho E nós já vai tá testando esses códigos Eu espero ganhar RC, porque o que eu quero hoje é RC É RC porque eu preciso estar pegando a nova Kagune aí do Kanekei A Kakusha versão 2, Kakusha poderosíssima, muito poderosa E eu preciso estar pegando ela, né, para ver como é que é Mas é 5 milhões e eu tenho 2, então tá difícil Mas vamos lá Eu tenho que ser os membros da coisa aqui, mas tá complicado, mano Não sei porque eu tô aqui Eu devia ir no outro meu servidor privado, né Eu acho que seria mais fácil eu estar fazendo a minha missão, né Eu acho que eu não parei pra pensar muito bem, não Acho que eu devia ter parado pra analisar e pensado melhor aqui Mas enfim, vamos tentar fazer aqui mesmo junto com os caras, né Vamos tentar aqui, né É o jeito, não tem que ser feito Vamos lá, já tô aqui mesmo Já vamos embora, vamos tentar produzir aqui e fazer o nosso troço aqui muito doido Como eu só dou um tapinha mesmo É rapidão, é prático, é fácil Mas vamos lá Galera, é o seguinte, mano Deixa nos comentários aí, mano Qual que é a Kagune preferida de vocês aí Eu sei que sempre pergunto isso, mas é que sempre tem gente nova, né E o level, se vocês estão gostando do jogo Perguntaram também se o jogo vai ser resetado quando ele sair do alfa Olha, eu acho que sim, viu Eu não sei, não sei dizer pra vocês Se sinceramente eu gostaria Como eu falei pra vocês, eu já tentei um milhão de vezes Entrar em contato com o dono do jogo Então vai lá, se vocês querem, mano Vai no Discord aqui do Rogol Entra no grupo deles lá, mano E fica flodando o meu nick Tanto do canal quanto aqui do jogo Quem sabe assim eles não me respondem Porque eu realmente tento pegar essas informações pra vocês Mas eu não consigo Eu simplesmente não consigo Então, tipo, eu desisti Eu cheguei a um ponto que eu já desisti De tentar pegar essas informações Porque os caras, eles simplesmente me ignoram Então, tipo, ó O cara quer vir pro duelo aqui? Então, vem pro duelo Vem pro duelo então, bloco Ele vai liberar a Kakuja? Agora tem que liberar a Kakuja também Liberar a Kakuja antes que o cara venha perto de mim Esse cara é forte Nossa, se eu marcar Ó, esse cara foi sugi demais agora que ele fez comigo aí Mas é tranquilo Eu fico fugindo dele até minha vida recuperar Ele não me dá tanto dano Eu com certeza vou dar muito mais dano nele Mas eu só preciso recuperar minha vida Pra eu não tomar mais um daninho E esse cara, ele não é tão fraco Ele é um cara aí pra ter Posso me derrubar em três golpes Ele deve ser um level aí 700, 800 Beleza Ok Vamos ver o dano que você tá nem Só que eu não consigo ver que dano que você tá nele Já que minha vida ficou muito mais baixa Eu só preciso conseguir subir a minha vida aqui Pra eu conseguir tá acertando ele E ficando bem tranquilo Eu só tenho que tomar cuidado A área que eu entro Pra eu não ser acertado Porque ele tá em modo de... Entendeu? Ó, é Eu dou bastante dano nele Eu realmente dou bastante dano nele Dois golpes Eu consigo tá eliminando ele Tranquilamente Tranquilamente Com dois golpes Eu boto ele pra dormir Enfim Eu não consigo entrar em contato com ele É simplesmente isso que eu queria falar pra você Eu simplesmente não Não consigo estar eliminando Nossa, eu acabei eliminando o outro cara Ele sem querer E beleza Um ano não contou pra mim Isso foi bom Isso foi muito bom Deixa eu ver se esse cara me voltou Tá, porque agora esse cara Me chamou pro duelo E eu não aceito Me chamar pro duelo Eu assim Agora esse cara tá ferrado na minha mão Enfim É... Vamos lá Então eu não sei o que fazer Nós vai testar aqui os códigos Chegando Nós vamos testar o código aqui Pra ver o que esses códigos fazem Pra ver se esses códigos são bons Se estão pegando o mesmo Deixa eu só ir num lugar aqui Onde esses caras não me atrapalham Porque, sério Esses caras são chatos demais Já sei onde esses caras não vão me atrapalhar Dentro da Anteigo Dentro da Anteigo É o melhor lugar que tem Mas esses códigos não param de nascer E eu preciso só acabar com eles Estamos com 11 já Hum? Não sei o que esse cara falou Vamos responder esse cara Esse cara foi humilde Vamos ver o que ele falou aqui É... Testa seu F em mim Tá bom Ok Ok Fica parado aí então, mano Fica aí então Ok Vai Ah, ele? Não sei Achei que era comigo Eu? Eu? Não tô entendendo o que esse cara quer pra eu falar Ele quer que eu teste o meu dano? Meu dano é absurdo Meu parceiro Você vai... Entendeu? É... Eu entendi E agora eu tô bugado Olha, ele tem a roupinha do Jusso Que legal Testa aí Tá bom Pera aí Pera aí que eu errei Errei Calma Aí fica aí Mais de longe Aí, aqui pega Aqui só esperar aqui que pega Hitkill Hitkill Vamos embora Mas tudo bem Enfim Vamos... É... Acho que... É... Enfim Vamos testar aqui então Esses códigos novos Se o cara pode testar Pode Pode Testa aí Testa aí pra nós Ver aqui o código Nossa Não deu muito dano Acho que não Não tá... Não tá dando dano Deixa os caras testarem aí Ah, deixa... Ah... Ok Deixa eu... Oi Não deu muito dano Não Os caras que eu não... Desistam da vida Tadinho Tadinho Ah, cara Você é forte Você é forte Mas eu só sou um pouquinho Um pouquinho mais forte Assim Acontece Né? A vida é assim Às vezes tem um cara que é mais forte E um cara que é mais fraco Eu quando comecei isso aqui Eu era bem fraco Mas enfim Vamos lá Quero mostrar aqui então pra vocês Chega aí de enrolação Quero mostrar aqui pra vocês aqui Os códigos novos que saiu aí Os códigos 10 barra 10 Que tem aí pra nós aí E vamos tá testando aqui Porque esses códigos Tão bala na agulha, mano Esses códigos E vou contar pra vocês Esses códigos Tão bala na agulha O primeiro é esse aqui Lembrando que vai tá tudo na descrição aí, mano Os códigos aí pra gente tá usando, né? Vamos testar isso aqui Isso aqui Ó Então Eu não sei agora, galera Só falaram que esses aqui são os novos códigos Mas pra mim Vocês aí Porque, entendeu? Acho que deve ter mais um Deve ter mais um Se eu não me engano Que é assim, galera Vamos filtrar aqui Se eu não me engano É, 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 é É assim, ó Deixa eu ver aqui Eu acho que Não É assim, galera É assim Mas vai tá na descrição aí É que eu não lembro de decor É, não sei Vai tá tudo na descrição aí Os códigos Me perdoa Eu devia ter Eu acho que eu já usei também Tem esse fator aí Aí, entendeu? Então vamos ver aqui Se não me engano O outro que tem também Lembrando que vai tá tudo aí Na descrição, mano Só você dar uma olhadinha Na descrição Vai tá aí na descrição Esse código aí Você dá uma olhadinha Nos códigos E aproveite Beleza? Vou por todos Mas sabemos que o primeiro Que eu mandei Está pegando Normalmente, né? Falaram que tem como Subir nos prédios, né? Eu nunca Nunca parei pra analisar Como é que vai pra subir Nos prédios Vamos ver essa pira aqui Sobe no prédio Fala que tem como Subir no prédio Ah é Não é pra aqui não Por aqui não é não É aqui, ó Aqui Falaram que aqui Se você fazer uns Negócios Muito maluco Muito maluco da cabeça Você sobe nos prédios Mas eu nunca tentei Eu só vi os povo indo Bem louco Esses caras são bem doidos Da cabeça É aqui, ó A pira deles É esse prédio aqui, mano Eu não sei Que pira é essa Que os caras fazem Mas essa é a pira Olha lá, ó Tô nos prédios É assim mesmo, mano Subimos nos prédios Aí, ó Caramba Que loucura Que loucura é essa, mano Mas e aí? É só isso mesmo? Ah não Dá pra subir em outros Não dá? Que loucura Será que ela vai fazer? Será que ela é pra aquele lá? Ui, no pó da rabiola Dá pra subir aqui também No pó Não! Ah Ah Para Eu tava tudo feliz Para Agora eu fiquei triste de novo Mas vocês viram Dá pra subir nos prédios por ali Que legal, mano Que legal Eu não sabia disso aqui Muito legal mesmo Mas enfim Vamos voltar a acabar com os NPCs aqui Vamos voltar a acabar com os NPCs aqui Então Eu não vou nem ligar Que esses caras estão me atacando Tranquilo Acontece Faz parte da vida Nem ligo Nem ligo Só o cara que realmente Me ataca muito E dá muito dano Aí eu fico feliz Eu penso Caraca, esse cara aqui é brabo Mas enfim Vamos terminar aqui De fazer essa missãozinha Porque eu vou subir de rank Será? Papo de subir de rank? Aí gostei Subir de rank é comigo mesmo Preciso subir de rank, né? Eu tô rank-a Subir de rank Tá, aqui isso não muda nada Mas, pô Subir de rank Maneiro Subir de rank É brabo demais Enfim Vamos tacar os NPCs aqui Freio Falta só mais um pra acabar Só mais um A gente já fica feliz Já mais um mesmo Só preciso achar esse mais um aí Porque É que esse mais um aqui, ó Vai embora Beleza Beleza Completando Vamos lá falar com o velho Koshimura O semi-coruja O lendário O gol mais forte Que já existiu O primeiro gol mais forte Que deu a luz Na coruja Na Eto Ah, moleque Então vambora Que cuidou do cara aqui Aí já não sei, hein? Esse velhinho aí é poderoso Salve, Oshimura Completar? Vamos ver Será que eu vou subir de rank? Espero eu S! Boa, galera São S Menos, né? Como S menos Olha, pra quem tem dúvida Tá aí, ó 110 mil Provavelmente 100 mil É o que pega o S menos aí Finalmente Agora vamos em busca dos outros Esse aí mesmo Acho que vai até SSS Ou SSS mais Não sei até onde vai É Só não sei mesmo Mas Muito obrigado Mesmo Se você já assistiu até aqui Não esquece Tá deixando o like Nesse vídeo Que vai me ajudar demais O cara aqui Pra pegar Das Kakune É Número 2 Número 2 Enfim Já falei pro cara Como é que faz aí É só apertar o número 1 Depois o número 2 Aí ele pega Desativa o número 2 Aperta o número 3 Ativa E assim vai Beleza? Muito obrigado Mesmo que vocês assistiram até aqui Não esquece Tá deixando o like Nesse vídeo Que vai me ajudar demais Mesmo Vocês não fazem ideia O tanto que vai me ajudar Me segue lá na página do Facebook Que é sky.gol Sky.gol Vai lá Vai na comunidade Do canal aqui E tá lá A minha página Beleza? Precisa clicar Isso tá indo Porque o YouTube Ultimamente é meio complicado Enfim Muito obrigado Bem assistindo até aqui Até o próximo vídeo De Gol Gol Lembrando que vai ter mais vídeos No canal Fica atento aí Aquele abraço E se você se vê no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e foi